É, não, não tenho dúvida nenhuma. Agora, tem uma questão nessa história. É claro que, no limite, uma briga de STF com o Congresso tem potencial para jogar o país na lama. Na mesma lama em que o Brasil foi jogado quando o governo Bolsonaro brigou com o STF. Naquele momento, inclusive, ele tinha o Congresso ao lado dele, praticamente ao lado dele, brigando com o STF. Agora, o que a gente está vendo aqui, neste momento, é o quê? O STF, de uma forma correta, ao meu ver, está tentando obrigar o Congresso Nacional a garantir, pelo menos, transparência. Com as emendas PIX, elas caem direto nas prefeituras, sem nenhum condicionante, sem necessidade de prestação de contas, sem uma possibilidade de monitoramento mais sério. Ele cai nas prefeituras para ser usado por vereadores e prefeitos para a sua reeleição. E, uma vez reeleitos, em 2026, eles vão servir de cabos eleitorais para deputados e deputadas. Então, o que acontece? Só que, não raro, essas emendas caem nas prefeituras e ninguém sabe o destino delas, em um âmbito federal. Porque, exatamente, não tem uma necessidade de prestação de contas. Então, muitas vezes, acaba virando kit de robótica, acaba virando compras com sobrepreço, superfaturadas. E aí, você acaba tendo desvio de dinheiro, que, é claro, passa ao largo do interesse público. Então, é claro que faz bem o ministro Flávio Dino, faz bem os ministros do Supremo Tribunal Federal em forçarem o Congresso Nacional a demonstrarem transparência. E, o que acontece? Com transparência, além dessa governabilidade melhor sobre os gastos públicos, também acaba favorecido, de certa forma, o presidente da República. É por isso que tem muita chiadeira no Congresso Nacional. Por quê? Porque, reduzindo essa capacidade dos deputados de mandarem dinheiro diretamente, afinal de contas, se está transparente, tem muita gente que vai pensar quatro, cinco vezes antes de encaminhar o dinheiro de uma forma que não muito republicana. E aí, o que acontece? Passaria uma parte da ideia, que uma parte desse orçamento, que hoje foi sequestrado pelo Congresso Nacional, com as suas necessidades paroquiais, volte para a mão do Poder Executivo Federal. E aí, possa, inclusive, ser usado nas políticas federais que foram eleitas em 2022. As políticas apresentadas pelo presidente Lula. E é por isso também que parte do Congresso está bastante irritada, que acha que é um jogo jogado entre Dino e Lula. Agora, por outro lado, e acho que é importante que se diga, o Lira soltou. Então, tá, dois brincos com esse jogo. Primeiro, bloquearam aquela liberação de créditos extraordinários de 1,3 bilhão que o judiciário pediu. Tem muita gente que fala assim, ah, é bom, é bom vírgula. Tem que ver se isso aí não tinha papel higiênico de tribunal, se não tinha pagamento de salário de pequenos trabalhadores que estão em determinadas cortes ou determinadas varas e precisava de aumento de recursos para poder quitar. Tem que ver qual que era o gasto daquilo. Mas, o que que acontecesse com o Lira agora? O Lira chega e fala assim, ó, tô botando pra andar, então, essa questão dos controles do STF. E aí, vale a pena dar uma lida rapidinho nisso. A Carla comentou no final da gestão Rosa Weber, no final, né, o que que ela fez, né? Ela, ela, ela tomou, o STF tomou algumas decisões importantes já, né? Ela fez o quê? Ficou estabelecido que as decisões em ações diretas, né, de constitucionalidade devem ser levadas diretamente ao plenário. Ou seja, ou alguém tomou uma decisão liminar, tem que ser levado diretamente, rapidamente, ao plenário. E o pedido de vistas não pode durar mais do que 90 dias. Antes era perder de vista o pedido de vistas sem trocadilho. Então, principalmente essa questão da liminar, ó, deu uma liminar, um juiz de decisão monocrática, então tem que o pleno, logo na sequência, votar. Um dos projetos que tá sendo votado pelo, que discute lá na Câmara, ele basicamente repete o que tá colocado com relação a isso, essa regra que já mudou no Supremo. Ou seja, não teria muita, muita mudança. A questão do Congresso derrubar uma decisão, mesmo que eliminar do Supremo, aí o negócio já é mais grave. Porque aí é uma interferência direta, porque aí o que que cabe na República, o Congresso legislar, o Supremo julgar. Neste caso, você daria o quê? O Congresso, a capacidade de julgar decisões do julgador. Ele pode impedir o julgador, o impeachment. Agora, julgar decisões do julgador não pode. Ele pode mudar a lei. Ele pode mudar as regras. E aí o julgador é obrigado a mudar a sua forma de atuação. Mas julgar o julgador, isso abre uma crise sem precedentes, se for aprovado, abre uma fratura exatamente nas funções dos três poderes.